Marcelo Soares Seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Tem uma cabana presa a teus braços Até dormindo que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até dormindo que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem velho Me põe a solto no quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto Do seu afapelo eu vou doar E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta meu rosto, se aqueça meu corpo Receba o título de minha mulher Torne possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem velho Me põe a solto no quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto Do seu afapelo eu vou voar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Eu faço um pecado que nos leva ao Z